Fala corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso e hoje eu vim gravar mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi em fazer pra você. Hoje eu vou falar sobre 3 principais erros que todo corretor de imóveis comete quando começa a aplicar o marketing digital para o mercado imobiliário. O primeiro erro é o seguinte, querer resultado de imediato. O que acontece? Criar uma presença digital hoje, que a gente usa o marketing digital, a gente está falando de criar uma presença digital, não é tão simples como possa parecer. Você precisa ter um comprometimento, uma constância, ter aquilo ali como rotina e às vezes as pessoas começam a fazer aquilo e não tem um resultado de imediato e acabam desistindo no meio do caminho achando que o resultado não vai vir ou que o resultado é muito pouco ou que aquilo não vai dar certo. Então, o que você tem que ter noção? Existem ferramentas que vão te dar um resultado mais rápido, porém, o criar uma presença digital hoje é a longo prazo. Então você precisa ter essa constância mesmo que o teu resultado não esteja sendo o que você queira, mas você precisa entender que existe curto, médio e longo prazo. O segundo erro é o seguinte, você precisa ter metas. Metas para todos os detalhes. Metas de quantidade de curtidos, metas de quantidade de lista de WhatsApp, metas de quantidade de e-mail. Isso vai fazer uma grande diferença, porque você não vai deixar a vida te levar ou deixar o negócio te levar e ficar ali. Posta o conteúdo e aquilo não está dando resultado, você não está tendo curtidos. Então você precisa ter essas metas porque você precisa saber se aquilo que você está fazendo está dando certo ou não. E se você ficar fazendo o negócio sem colocar metas, você vai acabar ali deixando realmente a vida te levar e fazendo o negócio de uma forma que não vai crescer literalmente. A terceira coisa, você precisa ter datas. Você vai alinhar as metas com as datas. O que acontece com isso? Você precisa colocar uma meta e colocar uma data para isso. Mas além disso, você vai precisar se comprometer com algumas pessoas para que isso você não acabe colocando a meta, colocando a data e não cumprindo. Porque é muito fácil se comprometer com você mesmo. Mas quando você se compromete com mais algumas pessoas e com os seus próprios clientes, você acaba realmente tendo o que fazer porque você não quer se queimar com o teu cliente. Você não quer que o seu cliente pense que você disse que ia fazer e que você não fez. Então quando você alinha a meta com a data e o comprometimento com as outras pessoas, é muito mais difícil de você não fazer aquele negócio acontecer. E esses são os três principais erros que eu separei hoje para você. E curte aqui o vídeo, comenta se você tem alguma dúvida. Se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, também clique em não gostei. Isso faz muita diferença para que eu possa produzir mais conteúdo para você. Eu te vejo amanhã aqui, no mesmo lugar. E um abraço e te vejo no próximo vídeo. E um abraço e te vejo no próximo vídeo.